Música 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 Galera aqui é o Rotris e sejam bem vindos a mais um vídeo Hoje eu to aqui no Carro Park Multiplayer para mostrar Algumas novas pinturas Minhas e como vocês Podem ver eu já tenho meu Novo Supra Esse Supra não é MK5 Mas Eu fiz essa pintura ontem É Eu to gravando esse vídeo É Assim Vai sair para vocês terem Você saiu Você esta assistindo Acho né Saiu sexta Esquece Então Vou mostrar Mais carro aqui Vou abaixar o volume Para não ouvir Música 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 Eita, meu Deus! Acabou a relação de marchas! É a sétima marcha, é a última. Essa é a... essa é a da superificação. Superificada. Vamos jogar para virar turismo 6. Esse carro aqui pegava para virar 6,20. Esse aqui tem uma aceleração um pouco menor. Pega o seu 387. Beleza! Eu vou tentar fazer drift com esse Supra? Não. Eu vou tentar fazer drift só com esse preço. Vamos lá! Vamos lá! Perseio! Tem uma musuletria! Masições! Tudo bem! ボto! Tchau, gente. Vai para onde entra aí. Becoot Becoot Grava que ele perde 400 mil horas Que esse, que esse, que ele continua Bota no Drift Bowl de Logos, a jossa, vai Bota no Drift Bowl de Logos Bota Vamos pegar outro carro Tem um Ciclo Cadê só tem um Ciclo? Skyline Coloquei no Drift Bowl de Logos E o Drift Bowl de Logos Lata, não é lada, é lata Loucura Vou spawnar logo na rodovia. Esse cara aqui é super ansioso, o volume pra mim tá baixo mas pra vocês deve tá normal. Esse cara aqui tem 1112 cv, e muito torque. Porque, é um monstro do torque, torque monstro, agora vai, 360, 300, 350 já, olha isso, uma cidade. Essa nem era a intenção, mas vamos até pegar o top speed. O gooooooool, lagoooooool. E aí os piadinhos, para caçar essa merda aí. Lá vem os cara xingar todo mundo. E eu vou voltar. No manual. Não! Da cada estrada ainda, que vergonha. Eu vou subir na velocidade rapidinho. No fio eu... ...papra. Vambora! 370. 380. 390. 400. A velocidade que nosso Supra só pegou na terra. Só rodando a roda. E não andando na velocidade de verdade. 420. Uiiiiiii! Todo mundo passando. 430. Eita! Meu Deus! Ta acabando! Ta acabando a reta! Uiiiiiii! Aaaaaaah! Oh! Que isso velho! Então é isso! Espero que vocês tenham gostado. Falou! Vou passar que eu não tenho que ficar. Vou tentar. Falou! Ai! Tchau!